Então quase tudo pronto, aí o Enzo Martins não vai correr agora, a gente tem imagem dentro aqui do parque fechado ali rapidinho porque os pilotos da categoria Mirim já estão se posicionando lá para a próxima bateria Vamos embora para a Júnior Menor E aí a gente vai para a pista com o kart Z em movimento na Júnior Menor O Menor, a primeira aí para a pista, a primeira final para a gente acompanhar, para conhecer o primeiro campeão desta 24ª edição aí da Copa Brasil de Kart Eles fazem essa primeira passagem, eles vão fazer, tem um piloto que teve um problema lá em cima na Fireweep Se ele não sair, a gente vai conseguir enxergar inclusive, quando eles passarem agora lá em cima na Fireweep Olha lá, lá por lá de dentro, dentro da curva alguém ficou por lá E dependendo da situação, vamos ver, tem que ser rápido para ligar o kart e ele vai ter que acelerar, não sei se ele vai conseguir se reposicionar Talvez vai largar de último Não sei se consegue se reposicionar não Vai ter que acelerar Chegar vai até chegar O ruim é se reposicionar Já está chegando Na posição de origem dele, né? É, se não conseguir, já está se posicionando Vai tentando ali, deu certo Era um piloto ali mais ou menos da 5ª fila, né? Podia ser o Gui Gomes ou o Léo Ramirez É porque pela direita de quem está vendo a imagem É o Gui Molero que é o pole position Então é piloto do lado direito, pode ser o 9º Ou o 11º Era o 81º Léo Ramirez Léo Ramirez Vamos para a prova, se apagar vai estar valendo Se apagar vai estar valendo Apagou, está valendo Vamos juntos É a final da Júnior Menor para você Larga bem o Gui Molero Defende a primeira posição Consegue defender ali o ataque do Nicolas Gutt Que já estava ligado para tentar a ultrapassagem na primeira curva Ele não conseguiu Quem pulou bem ali para o segundo lugar Foi o Gustavo Bonk Gustavo Bonk conseguiu largar bem Primeiros metros De prova Uma prova para 17 voltas Então a gente vai ter Essa mudança de posições A gente tem que ver o Gui Molero largando bem Conseguindo Abrir um pouquinho de vantagem nessa primeira volta Enquanto a confusão Lá atrás Vai se formando De segundo para trás O brigando E aí o Gui Molero consegue Abrir vantagem É, já tem dois cartas de frente Para o Vini Ferro Que completa A primeira volta em segundo Bonk em terceiro O Gutt Que era a primeira fila Acabou para a quarta posição Depois temos o Cacá Neto E uma inversão Com o Luiz Queiroz em sexto O Caio Zorzetto Acabou para a décimo Vinha da terceira fila Está na P10 O Caio Zorzetto Foi quem teve um pouquinho mais de problema Nessa largada Nesses primeiros metros É, foi o que mais posições perdeu Vini Ferro já se aproxima Mas já vai para a primeira posição Agora ultrapassando o Gui Gomes Vini Ferro se aproximou Conseguiu ultrapassar E lidera a final É, mas o boleiro não Opa Bonk cometeu um errinho E veio o Gutt forçando O Gutt conseguiu Eu ia falar Conseguiu ultrapassar Mas conseguiu recuperar Ali o Bonk Para não perder a posição É, na distracionada Ele perdeu o contato Porque ele estava muito próximo do Gui Tem que ir com calma, né O piloto não pode Deixar perder a oportunidade De Se manter Próximo dos líderes É começo de prova Tudo bem Tem que atacar Mas tem que ter consciência Que a corrida é longa É, exatamente Ó, o Matar Conseguiu fazer uma baita volta Aí o Vini Ferro 5, 4, 0, 32 E com isso É agora Aí Além de ser o primeiro colocado Já consolidado Já abriu Vai para 0,6 de diferença E parece que a vantagem Vai aumentar um pouquinho No complemento da terceira volta Começando muito bem A bateria Vini Ferro O 86 Da VF Racing Começando muito bem A bateria Começando em altíssimo nível E alta velocidade Fazendo volta rápida Em cima de volta mais rápida E aí com isso Ele vai abrindo Essa vantagem importante Foi para 1,3 Matar É Abri bastante o Vini Ferro Vira 53, 587 Melhor giro da corrida Até agora 54, 2 para o Guimoleiro 53, 7 para o Bonk E Guti 53, 9 E tipo de prova do Guimoleiro Um pouquinho mais lento Em relação aos seus adversários É Pode ser Lá vai o Bonk Segundo colocado Bonk faz outra passagem Passa o Guimoleiro Pode ser Alguma É Questão de Libra Né Para acender Mais no final da bateria Na segunda metade Então Estão muitas estratégias Envolvidas aí Numa prova de kart Não é só Simplesmente acelerar E no caso do Vini Ferro Pode ser o oposto Pode ser o oposto Ter uma performance Sólida Nessas primeiras 8, 9 voltas Decai um pouco A ultrapassagem Ó Bom que no Guimoleiro Agora o mais rápido É Caio Zorzetto Na sétima posição 53, 151 Apenas um décimo Mais rápido Que o líder Tentando recuperar Né Do começo de prova Ali que deu Foi mais Caiu pra décimo Né Turbulento Tá tentando recuperar Terreno na bateria E agora o Guti É quem vai atacando O Guimoleiro Guimoleiro Guti pra cima Do Guimoleiro E isso Pro bom Que é bom Né Porque ele respira Um pouco a frente Porque O moleiro vai se preocupar Mais com o Guti Do que tentar atacar ele Sim Segura 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 Pisou ali na Zibro Samuquinha Perdeu a posição Samuquinha Tá numa prova De recuperação Né Veio do pelotão intermediário Tava ali andando Em sexto Mas deve ter sido superado Pelo Caio Zorzetto E o Vinifero Baixando o tempo Pra 52,8 Vinifero com problema Vinifero com problema Já assume a primeira posição O Gustavo Bonk Vinifero vai parando Leva as mãos A cabeça Depois da entrada De Miolo Vinifero Fora da bateria E fora do campeonato Também Evidentemente Né É São coisas que acontecem Cartas quebram Faz parte Os dois tempos São mais sensíveis Já vai passar Na cronometragem O Bonk Na primeira posição Guimoleiro faz volta Mais apta Se aproxima Do Bonk De novo Em relação Ao Nicolas O Nicolas Gutt Não conseguiu Botar aquele calor Mais do que Meia volta Mais do que Quase uma volta inteira O Guimoleiro Conseguiu se reestabelecer Faz volta mais apta E se aproxima Novamente Do Gustavo Bonk Samuel Santiago É o quarto Caio Zeta É o quinto Luiz Queiroz O sexto Miguel Silva O sétimo Depois Cacaneto João Pedro Pereira Eduardo Salamonde Gui Gomes Daniel Rebouças João Bonadiman Arthur Maranhão Léo Ramirez E Vini Ferro Com 11 Para o final 11 para o final Para a gente Conhecer quem vai ser O campeão Dessa categoria Júnior menor Bem longe De se decidir O campeonato Sim Sem dúvida 10 voltas Para o final Agora A gente ainda Tem muita questão Principalmente No que se refere A desenvolvimento De libras O kart que aquece O kart que perde Rendimento Que já estava aquecido Nas primeiras voltas Então Tem essa Disparidade Que ainda vai acontecer Durante a bateria Outra situação Você não tem Também o sol Incidindo sobre a pista Então O desgaste Por conta do calor Ele é um pouco menor Em relação ao talvez Antes da solenidade Porque você tem um dia Claro Porém com nuvens Só que não tão encoberto Quanto no sábado Bastante nuvem Bastante nuvem A gente não tem Um sol Forte Batendo na pista Então tem Uma relativa sombra Na pista Então Isso facilita também E facilita ou atrapalha Depende de como você preparou Esse kart para a prova Exatamente 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 E o Bonk vai mantendo Essa liderança agora O boleiro não deixa O Bonk escapar muito Mantendo esse 0,5 Esse meio segundo Se mantém Pelo menos nessas últimas Duas voltas Se manteve igual Bonk faz a volta Mais apta agora 52 E2 466 E o Gui faz o melhor Tempo dele 52,5 Gui Gomes Dá a resposta Para não deixar O Bonk escapar Guti a 2 segundos Samuquinha 2,9 Vai se aproximando Do Gut Sendo uma sombra Incômoda Uma ótima corrida Do Samuquinha Na final Tem um piloto aí Que estava tomando Bandeira de advertência Sim Vai ser aplicado Daqui a pouco Ali no PSTP de prova Vamos com 8 Para o final Agora 8 Para o final E a diferença sobe Vai para 7 décimos Nessa última volta Porque o Bonk Faz a volta mais apta De novo Faz 52,3 Contra a volta mais apta Do Gui Molero De novo 52,5 Só que esse 0,3 De diferença Que faz Esse 0,5 Virar 0,7 Sim Sem dúvida O Guti também Faz o melhor giro dele Samuquinha Foi mais rápido Também nessa volta Então os pilotos Estão começando A pegar mais Velocidade Nesse momento Da corrida Matar mudança Pela terceira posição Porque O Samuquinha Faz a ultrapassagem Você está vendo Na tela inclusive A confirmação Com o Samuquinha Fazendo a ultrapassagem Indo para O Estava na verdade Terceiro lugar Ali é outra briga já Indo para o terceiro lugar Ali a gente tem a briga Estava mostrando na outra imagem Do quinto e do sexto O Miguel Silva e o Luiz Queiroz Que é uma ótima briga também São pares Basicamente você tem Primeiro e segundo próximos Terceiro e quarto próximos Quinto e sexto próximos Tem o Caio Tem o Caio Em quinto Sozinho Sim é o Caio Sexto e sétimo Exatamente O único que está sozinho Ali é o Caio É o Caio Zorzeto Está ali Mas o Caio está buscando Os dois que estão à frente dele É possível que Essa dupla Vire um trio Sim E nesse momento A disputa pelo título É um mano a mano Nesse momento Faço a ressalva Nesse momento É um mano a mano Entre o Gui Moleiro E o Gustavo Bonk Que vai Ainda liderando Com muita autoridade Agora o Moleiro Faz a melhor volta O Moleiro deu o troco Deu o troco Baixou para cinquenta e dois Cento e sessenta e cinco Que ele zero set Virou zero seis E você vê como é Que os karts Vão ganhando velocidade À medida que as voltas Vão avançando É a questão da libra Da calibragem Que é fundamental Numa competição como essa Quando você trabalha Com a prova Com uma minutagem E uma quilometragem Duas voltas mais longas Isso faz toda uma diferença Em relação à classificatória E aqui gente Vale o título É a corrida mais importante Do fim de semana Para todos esses pilotos Junta aí dois fatores A própria libra Junto com o calor Do pneu Sim Quanto mais vai andando Ele vai ganhando Calor Vai ganhando temperatura E aí isso vai Alterando também O desempenho E outra coisa também O Alan Você tem mais gripe na pista Vai ganhando Emborrachamento Também o traçado E à medida que você vai dando Emborrachamento Traciona melhor E ganha mais velocidade O kart Gui Moleiro baixa de novo Vai para 0,5 Baixa mais uma vez 0,1 E me parece Me parece que lá no Visório Aproximou bastante E olha que aproximou bastante Também Como o Matar já tinha falado Que poderia acontecer Já acontece Caio Zorzetto Se aproxima bastante Para brigar ali É numa posição melhor Nesse top 5 E já consegue Já consegue Ultrapassa O Nicolas Guti E o Caio Zorzetto É agora o quarto colocado Vamos ver se ele vai conseguir Chegar ali no Samuquinha Samuquinha que com isso Abriu uma leve vantagem Visível na imagem Para você Não é uma vantagem Muito Espaçada Mas é uma leve vantagem Por conta disso E os dois líderes Novamente cravam Em seus melhores tempos De prova Bonk 52,155 Gui Moleiro 52,023 E a gente acompanha O replay da ultrapassagem Do Caio Zorzetto Em cima Do Nicolas Guti Os dois fazem a volta Mais apta a matar Porém O Moleiro fez a volta Mais apta da corrida E aí isso vai criando Essa questão do Moleiro Ser um pouquinho mais apto Pouca coisa Fala Já tem aqui o Igor Bonk Já fazendo o chamamento Da última volta Calma Igor Ainda não acabou Ele está na estrada Acompanhando O sobrinho liderando Da Copa Brasil Quatro para o final Eles vão passar agora E vão receber a placa Vou deixar Com acompanhada aqui Exatamente Passaram Já recebem a placa Três para o final agora O Moleiro chega E chega bastante A diferença é 0,3 Ele vai usar A seu favor ali O vácuo Eu achei que ele ia colocar de lado Preferiu Não colocar de lado Talvez vai dar uma segurada Para tentar um ataque Mais para a última volta Está estudando o ponto Para tentar um ataque Para cima do Bonk Mas o Bonk Pode se defender É um piloto esperto Sabe bem com quem está lidando E ali atrás O Samuquinha Continua em terceiro Ótima corrida Para quem largou De décimo primeiro Recuperando Recuperando muitas posições Para ir para o pódio Lembrando que o pódio Aí Vão os cinco primeiros Dessa categoria Vamos lá Plaquinha de duas agora Vem Bonk Para duas voltas Passa Bonk Passa Moleiro Os dois 0,2 Não existe diferença É apenas Algo protocolar No relógio E o Gui vai deixar para o ataque Para a volta decisiva É Essa é a questão Para não dar a chance É a possível chance De ter aí Uma Uma surpresa Uma surpresa Um ataque Do Do Bonk Para cima dele Fazem lá o cotovelo Agora é plena aceleração Até A bacia Duas pernas Da bacia Bonk Daquela escorrogadinha Segura Ele tem uma condução Os dois tem uma condução Altíssima Olha lá Terceira posição Trocada Tem mudança Na terceira posição E vamos para a última volta Caio Zoseto É terceiro colocado Passa o Samuquinha E vamos para a última volta Aqui são dois olhos Um olho na terceira posição Na briga Para quem será o terceiro colocado E aqui é a briga do título Vem Bonk Faz a fazendinha Vem com ele Moleiro Para não deixar escapar Não atacou lá em cima Não atacou lá em cima Na Fire Whip Os pontos de ultrapassagem Vão ficando cada vez menores O Gui Moleiro Precisa Ir para cima Para tentar o título Tenta por fora No cotovelo Defende a posição Bonk Pode dar a chance De tentar por dentro Fecha Porto Bonk De novo Vão tentar Olha a bacia Olha a bacia Na bacia Vai tentar por fora O Moleiro Fecha Porto Bonk Vamos para a última curva Vai ser No detalhe Vai ser no detalhe Vem para a parabólica Vem para apontar na reta Vem para apontar na reta Quem vence Quem vence Quem vence Coisas incríveis Porque também O terceiro lugar Foi decidido No photo finish Por cinco milésimos O Caio Zorzetto Leva até Samuel Santiago Aparece agora Como terceiro colocado Que coisa incrível Matar Na cronometragem Guilherme Moleiro Por 0,024 Vence a bateria Olha o replay Nesse replay aí Que aí Vai ser discutido Eu não tenho dúvida Muita coisa Vai ser discutido Muita coisa O Bonk acabou Indo lá para fora Saiu rodando Vai ser discutido O Guilherme Moleiro Levanta os braços Comemora Extra oficialmente É o campeão Da Copa Brasil de kart O Guilherme Moleiro Nesse kart seis Bonk passa em segundo O Samoquinha Passa em terceiro Nessa diferença Que o Matar falou Que praticamente não existiu Ali na disputa Com o Nicolas Guti O Caio Zorzetto Ficou mais para trás É Na verdade Acho que cruzou na frente Só que Aqui para nós Aparece em sétimo Provavelmente Uma provável punição Provavelmente Estava punido Com três segundos Muito provavelmente Daquelas punições Que foram aplicadas Durante a bateria Muito provavelmente Tem que ter sido Queima de largada Pro track limits Enfim Algumas questões Então Aí extra oficialmente Samuel Santiago em terceiro Nicolas Guti em quarto E Miguel Silva Na quinta posição Caio Zorzetto O Caio Zorzetto Ali houve um Reposicionamento Em cronometragem Esta oficialmente Na sexta posição Com Luiz Queiroz em sétimo João Pedro Pereira em oitavo Cacaneto em nono João Bonadimã em décimo Gui Gomes em décimo primeiro Dudu Salamundi em décimo segundo Arthur Maranhão em décimo terceiro Daniel Rebouças em décimo quarto Léo Ramires em décimo quinto E Vini Ferro Que o único que não completou a prova Em décimo sexto Meu amigo Matar A corrida não acaba Quando termina Exatamente Romano Alvonjo Já dizia Chacrinha também Que só termina quando acaba E que final Que final Que final Que a gente teve E o Salmoquinha Tá vibrando Porque fez um terceiro lugar Espetacular A corridaça dele Corridaça Vindo pro pódio Vindo pro pódio Obviamente É Exatamente Então São as vitórias pessoais A gente falava tanto isso Ontem As vitórias são Pessoais de cada piloto Às vezes Agora Sobre A chegada Minha visão Foi disputa De corrida O Gui Molero Não deu espaço O bom que não tinha Por onde sair Acabou rodando Não houve contato Entre os dois pilotos Foi uma disputa limpa E o Gui aproveitou De um pequeno vacilo Que talvez tenha acontecido Talvez tenha acontecido Quem sou eu pra Discutir o que o piloto fez na pista Se errou Deixou de errar Entendeu Estamos aqui Com as imagens O que dá pra perceber Que foi vindo 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 Tentando fazer a trajetória dele O bom que não tinha mais espaço E acabou que Ou batia Ou rodava É E aí acabou Que o bom que rodou E por isso Essa chegada Chegada incrível Espetacular De 24 milésimos de segundo E o Gui Molero Comemorando O título Lembrando Ainda passível De sanções Tem tempo aí É recado extraoficial Tudo mais É resultado extraoficial É